Hashtag fechado com o Renato Não, 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 não vou deixar tu fazer isso aqui assim É fazer, vou fazer Porque tu não queriam o Renato Tu e o FFB não queriam o Renato Eu não me venho agora Agora que tá ganhando vem com o hashtag Ah, hashtag fechado com o Renato Em outubro não queria Em outubro nem queria Meneghete, podemos levantar isso, não tem problema Só que tu quer fazer média Porque o Renato tem a maioria da torcida do Grêmio Tu quer fazer uma médiazinha, ah, fechado com o Renato É muito bacana isso Não, não, eu quero que tu fale sobre a ideia dele O preconceito aos traduores do Grêmio Eu não quero fazer média nenhuma Não tô falando, tô falando da ideia Não quero fazer média nenhuma Tô fechado com a entrevista que ele fez agora Alguém do tamanho do Renato Precisava falar O que todo mundo faz aqui Todo mundo faz O CUDE faz meio trabalho E é idolatrado por uma geração Mas qual é o problema De algum jornalista, não é o meu caso Elogiar o trabalho do CUDE Porque essa dor de cotovelo Não é dor de cotovelo Da mesma maneira que tu vê preconceito O que o Renato tá fazendo Tem preconceito contra ele também Contra ele quem? Contra ele Renato Contra ele Dorival É a mesma coisa É a mesma coisa Mas que preconceito Isso não é preconceito Isso não tem a ver com xenofobia Não é Eu quero dizer o seguinte Existe uma relação absurda de crítica A treinadores brasileiros mais antigos Existe Não, não existe Não, e quando eles perdem Existe E eu nem entro muito nisso É que nem o Diniz O Diniz tem uma... Uma malda Mas por que que isso te incomoda? Eu não sou Dinizista Eu só acho que da mesma maneira Que falam deles Eles podem falar disso Mas aí o Ramírez foi trucidado Como o Tiger lembrou O Pedina foi trucidado O Aguirre quando entrou em processo Foi liquidado Ele pegou dois treinadores O Aguirre nem tava nessa geração Tu tá alinhado com o Renato No sentido E eu não concordo com isso De tratar que a mídia Venera os estrangeiros E critica os nacionais Se o cara Se o brasileiro é bom Ele tem que ser elogiado Primeiro Primeiro que eu não sei nem quem é a mídia Eu não tô falando disso Eu tô falando de gerações Eu tô falando de gerações e gerações A mídia Mas é verdade Não é É verdade É verdade isso O Pedro não tem 60 anos E é fã do Diniz O que o Renato levantou O que o Renato levantou E só ele tem tamanho pra levantar Porque ninguém fala disso Mas ninguém fala do que? O que vocês estão enxergando Que a gente não enxerga? É treinador ultrapassado Sim, eu acho isso Pois é Eu acho que é Mas tu pode achar Quem não é ultrapassado O técnico que treinou a seleção brasileira O técnico que treinou a seleção brasileira Na última Copa do Mundo Foi mal E foi criticado nacionalmente Qual é o problema? Ele é brasileiro, Tite, né? Embora tenha essa danita ali Ele é brasileiro Tá, mas qual é o conceito dele? Tu não vê ele mais alinhado A esse novo modelo de treinamento Em relação ao Renato? Tu não separa isso? São estilos diferentes São estilos diferentes Por favor, eu gostaria de falar Comandante, se fosse possível Eu aceito